Seu Sérgio, o que o senhor achou do espetáculo Incrivelmente Mágico? Muito bom, é muito, muito autêntico. Os espetáculos de mágica que eu já assisti, esse foi um dos melhores, gostei muito. Eu achei muito legal passar o esclarecimento de uma forma lúdica, mágica, teatro mágico. Gostei muito do espetáculo, espero que vocês retornem outras vezes para a cidade de Santa Rosa. Eu sou a Clélia, sou a diretora de pintura e eu adorei o espetáculo, eu me diverti muito, eu ri muito. Fiquei espantada com as mágicas que aconteceram, que eu não consegui descifrar. Eu gostei demais, é um espetáculo fantástico. Eu sou a Selma de Pirassununga, a gente adorou o espetáculo do Mágico, do Felipe Gouveia. E a gente está muito feliz com a presença deles, da produção toda. Muito obrigada pela participação de todos aqui. E a gente está muito feliz por isso. Impressionante, ele é maravilhoso, vale a pena. Muito bom, está de parabéns, vale a pena estar assistindo e espero que vocês gostem também. Obrigada. Esse cara é muito bom, porque ele fez a mágica com a gente da Aliança e eu nem esperava que essa Aliança ia aparecer dentro de uma caixinha de fósforo, dentro de um lençol fechado com um elástico. Foi muito emocionante e eu tenho que voltar mais vezes em Altinópolis para o público-alvo ver, porque a cidade necessita de uma apresentação desse jeito. Foi muito gratificante e para a gente que na infância não teve isso, agora depois de adulta ver, foi um show muito bom e gostaria de continuar assistindo na cidade sim. Adorei, eu gosto muito de mágica, adorei, muito interessante. Gostaria de aprender, mas a idade não ajuda mais.